Temos este seminário como uma sessão da responsabilidade do José Conceiro, a quem agradecemos a pertença. José Conceiro foi presidente do Sindicato dos Jogadores entre 1993 e 1997. Foi nesse período também que concluiu o curso de treinadores nível 4 UEFA Pro. O final de 1997 marca também a sua ida para o Sporting Club de Portugal, ocupando o cargo de diretor desportivo. A sua estreia como treinador ocorreu na época de 2002-2003, ao serviço do Alverca, então na 2ª Liga, alcançando a subida de divisão. Foi treinador no Vitória de Setúbal, Futebol Clube do Porto, Polonense, Sporting e Estrelo Praia, e selecionador nacional do Sub-20 e Sub-21. Fora de Portugal destacam-se passagens pelo local motivo de Moscou e pela seleção da Lituânia. Em 2010 assumiu o cargo de diretor-geral da Sporting SAD, sendo responsável pela gestão de toda a estrutura do futebol profissional e de formação. Em 2018, a Federação Portuguesa de Futebol oficializou a sua contratação como diretor técnico nacional. Hoje vem-nos falar sobre as etapas de desenvolvimento do jovem futebolista. Aplausos 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 Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui na zona mais interior, quer seja aqui na Covemã, na semana passada pela Guarda, em toda esta zona interior, que acho que merece da nossa parte uma atenção dobrada e que muitas vezes, infelizmente, é esquecida. O desafio que lançaram não foi só para falar de visitar para o desenvolvimento do jogador, curiosamente algo que falei a semana passada aqui perto, a Guarda, mas também para falar um pouco sobre questões relacionadas com quadros competitivos. O vosso professor desafiou-me a isso. Portanto, eu vou fazer uma pequena intervenção em relação às etapas de desenvolvimento e depois vou-vos passar aqui alguns slides em relação a uma ferramenta que, enquanto gestoras de conquistação, podem utilizar. Como vocês sabem, as ferramentas são utilizadas pelos clubes, pelos treinadores, no sentido de potenciarem as suas equipas. Fazer também já aqui uma ressalva que esta apresentação é fruto, não exclusivamente do meu trabalho, mas do trabalho de muita gente que está ligada direta e indiretamente à Federação, desde os clubes, das associações distritais e da própria Federação, mas, fundamentalmente, no seu departamento de formação. Os documentos em relação às etapas de desenvolvimento do jogador, quer seja no futebol, quer seja no futsal, vocês podem sempre encontrá-los no site da Federação, relativamente simples. Abrem o site da Federação e conseguem ter acesso a toda esta apresentação. Para nós, tudo é importante, mas o jogador é claramente o mais importante. O nosso foco central é o jogador. Há bocado o Vasco, que está lá aqui a fazer a sua explicação, eu costumo dizer, e não estou a falar, é que a minha apresentação é propriamente para o futebol profissional, mas no futebol profissional costumo dizer uma coisa muito simples, é que dá muito jeito de ter bons jogadores. Há mesmo muito jeito de ter bons jogadores. Para os treinadores é muito importante ter bons jogadores. O jogador é, de facto, o mais importante que há no jogo. E, portanto, o nosso trabalho tem que ser, desde a iniciação ao top, tem que ser com foco no jogador. Ele, de facto, é o mais importante. E tudo, tudo o que lhe diga respeito, tudo o que influencie o seu rendimento esportivo, deve ser uma atenção para nós, no escalão profissional, mas, fundamentalmente, é importante percebermos que, em toda a fase de desenvolvimento, nós estamos a falar com pessoas, com crianças, depois com adolescentes e assim com adultos. E isto é muito importante perceber. Estamos numa atividade humana, não estamos numa atividade económica, não trabalhamos com pessoas, não trabalhamos com dinheiro. Não são só recursos. Os recursos são sempre escassos. Sejam humanos ou sejam económicos. E qualquer um de vocês que veja um manual de economia, ou um Samuel, qualquer coisa, o primeiro capítulo é sempre esse. Os recursos são escassos. Nós sabemos disso. Mas quando estamos a trabalhar com pessoas, temos que perceber que esse é o nosso foco. E não podemos divergir do foco. Que é algo que, infelizmente, acontece, nomeadamente na avaliação dos treinadores, acontece-se com muita frequência. Portanto, este é o tal documento, é a capa do documento que está no site da Federação da Estrutura Técnica Nacional do Sub-15 e Sub-20. E depois, aqui um slide que, independentemente de nós estarmos a discutir, se o processo de especialização começa aos 13, 14 anos, se começa aos 15, um bocadinho mais à frente ou um bocadinho mais atrás, é importante perceber isto. Não há especialização precoce. Ok? Não há especialização precoce. As crianças têm que jogar futebol por gosto, têm que desenvolver os seus skills, têm essa senhora, mas têm que ter prazer no que estão a fazer. E aquela imposição, porque nós estamos numa fase em que temos vários problemas, e vocês como jovens treinadores terão vários problemas, nomeadamente com os pais. E têm porquê. Porque nós, e eu espero que seja a vossa geração que ajude em grande parte a alterar este quadro, porque nós temos um déficit de cultura desportiva, de educação desportiva. E é por aqui que nós temos que avançar. É de facto por termos pessoas mais capazes, mais responsáveis, com mais qualidade, com mais cultura, com mais educação desportiva. Quando vocês têm um jovem, uma criança, que está dentro do local, que tem o seu educador, que é o seu treinador, que sabe algumas indicações que lhe deu para ele jogar. E ao mesmo tempo, e nós estou a falar em situações de agressividade, apenas de comunicação, tem um pai do lado fora do câmbio, a dizer, joga por fora, joga por dentro, vai à linha e cruza. Faz isto e faz aquilo. Como é que aquela criança se sente? Aquela criança onde essa cai ao pai ou ao seu educador? Os pais também vão às aulas de matemática a dizer como é que se resolve uma equação de segundo grau. Também chegam lá e dizem que não vão. Mas aqui, porquê? Porque, nomeadamente no futebol, não vão sequer dirigir o trabalhado estatuto, porque isso lhes vai dar outras coisas. E é contra isso que nós temos que combater este dever desde este pequeno. Se queremos, de facto, que haja um melhor conhecimento do jogo, uma melhor integração, melhores pessoas, com mais qualidade. E isto é fundamental. E os treinadores nestes escalões são decisivos. Portanto, não à especialização precoce, sim a jogarem, a jogarem até mais do que um melhor liderado. Podem, perfeitamente, aqui nesta zona, no inverno, crianças, jogam-se, 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 jogam-se a função disso. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema de fazer isso? E esta é uma outra questão. Que é a questão que também tem a ver com... É necessário adotar o jogo à criança e não obrigar o jovem futebolista a dar-se ao jogo dos adultos. Não tem que se adaptar ao jogo dos adultos. Tem que ter o seu jogo com as suas reglas. Nós agora, no processo de certificação, e já vão depois ver aqui no slide sobre isso, eu numa das visitas encontrei um grupo de rapazes, muito jovens, com 8 anos talvez, fazer trabalho tático, trabalho de basculação. E eu perguntei ao governador, porquê? Porquê isto? Porquê trabalho de basculação com mais de idade? Os miúdos querem jogar, querem jogar, envolveram os seus skills, isso é que é importante para eles. Eu disse dois, mas os pais, se não houver aqui esse treinador, não fizeram aqui nada de diferente, acham que o treinador não vale nada. Ou seja, quem avaliou os treinadores? Quem avaliou o processo dos treinadores? E o seu treinador? Quem sabe muito menos do que eles, quem não tem capacidade para poder avaliar, e influencia dessa forma pela forma negativa. Então, aquilo com os pontos é uma seca. É uma seca. Quer dizer, para os jogadores profissionais, já nem sempre é fácil, mas crianças, com 8 anos, é uma seca. Aquilo não dá uso nenhum pelo show. Andar a fazer, e temos 3 meios, e a bola vai para aqui, e qual é o movimento de basculação? E pressiona aqui, e este faz cobertura. Tem pouco interesse. Com aquelas idades tem pouco interesse. Portanto, tem interesse em terem prazer. Há aqui uma componente lúdica, que não se pode perder. Que eu acho que nem se deve perder, durante a vida toda, quanto mais para o mercado de saúde. Portanto, as relações e as prioridades, nesta fase, enquanto não entramos em fases de especialização, e mesmo na primeira fase de especialização, o primeiro parâmetro é a família. E cada vez mais nós sabemos os reflexos que têm. Há famílias estruturadas, hoje o número de separações é muito grande, etc. O ambiente que se vive é fundamental perceber isto. A família é decisiva no bem-estar daquela criança. A escola, não há um domínio escolar. E cada vez mais, e há um esforço até agora, pelas carreiras doais. As escolas de secundária já há 16 escolas ao longo do país. Há de haver mais. Em poder, mas de facto, perceber que não há profissionais aos 10 anos, aos 11 anos, aos 11 anos, e por aí fora. Há crianças, jovens, que jogam futebol, mas que têm outras prioridades na vida. E a escola é, de facto, em nosso entender a segunda prioridade, e a seguir o clube. Ele é um jogador profissional. Obviamente que isto muda. É um jogador profissional. É a sua profissão, é a sua atividade profissional. Obviamente que o futebol está em primeiro lugar. Está, naquele momento está. O Vasco está batiriz, é claro. Tem que precisar dos jogadores que se dediquem a 100% à sua atividade. Portanto, não trocar isto, e fundamentalmente, quando estamos a falar de tão jovens. Depois, das etapas que nós consideramos, e que estão previstas no nosso momento, é, de facto, a aprendizagem não acaba aos sub-21. Mas digamos que, nos escalões, nós iniciamos ali um desenvolvimento do rendimento no futebol, a partir dos sub-14, sub-15, e sim, é quando há campeonatos nacionais, e já lá vamos, daqui a bocadinho, um bocado mais aos quadros competitivos, e à função que nós podemos ter nos quadros competitivos, até chegar ao futebol do rendimento. E vocês sabem, e todos por experiência. Primeiro, a maturação não é igual. Nem é igual entre rapazes e rapadinhas. Espeçam logo por aí. Depois, entre os 16 e 17 anos, 22 e 23, nem toda a gente atinge o seu nível de excelência aos 18. Há uns que, aos 17, 18 anos, têm muitos exemplos. Aos 17, 18 anos, os jogadores que nós temos dúvidas, e aos 21, 22, eles estão no topo. E o contrário também. Alguns que aos 17, 18, se acham que vão ser brilhantes, e que aos 21, 22, já não estão no mesmo nível. Portanto, este intervalo, que é um intervalo relativamente bom, é um intervalo que nos obriga, de facto, a ter uma oferta, e por isso mesmo houve oferta agora dos sub-23, das equipas Bs, dos campeonatos de sub-19, etc. Para quê? Para que se possa, de facto, não perder talento. Porque, para jogar, e para ser bom, e para ser qualidade, é preciso ter talento. E isso é algo que não somos nós esperamos. Os treinadores, e eu acho com alguma piada, quando eu sou um treinador, que eu fiz este jogador. Fizeram o jogador meu. Ajudaram a potenciar as capacidades que esse mesmo jogador tem. Porque se ele não tiver capacidades, nós não as conseguimos potenciar. Ninguém potenciar aquilo que não existe. E, portanto, é preciso. É preciso que eles tenham essas capacidades. Portanto, é preciso que, no processo anterior, não é só que conheçam o jogo, é que também tenham prazer pelo jogo. Tenham gozo pelo jogo. E isto é fundamental, conseguir constantemente, fazer o passado. Portanto, nós temos, digamos que, a nível da complexidade do treino e do jogo, evidentemente que é progressivo. Agora, vocês dizem assim. O Futebol de 9 é um momento em que se introduz a regra que dá inteligência ao jogo. Que é um fora de jogo. Desta sete regras, o que dá inteligência ao jogo profundamente é um fora de jogo. Mas há, na Europa, quem trabalha muito bem e funciona com o Futebol de 8. São opções diferentes. E nós temos que questionar as nossas opções. Saber se estamos... Pensamos nós que estamos certos. Pensamos nós que estamos certos. Mas devemos constantemente, constantemente, questionar. É nesta altura que se começa a fazer uma mudança. Ou seja, claro que depois há outras condicionantes. E nós temos muitas condicionantes a nível do Futebol. Isto não é fácil, a nível das instalações. É um dos nossos maiores problemas. É um problema de estrutura, de estruturas desportivas e de estruturas desportivas. Porque quando nós jogamos no Futebol de 9, jogamos entre as áreas. E eu tenho, em muitos exemplos, clubes que me dizem o seguinte. É, quando eu jogo de Futebol de 7. E eu tenho 28.000 de atividade em simultâneo. 7 mais 7 de um lado, mais 7 mais 7 são 28. Quando eu jogo de Futebol de 9, temos 8. Pois é. Mas é preciso dar este salto. E, portanto, quando nós temos o aumento do número de praticantes e não aumentamos as infraestruturas desportivas, isso vai condicionar o quê? O processo de treino. Por exemplo, menos espaço ou mais gente. Portanto, o ratio fica, de facto, finalizado. Portanto, esta complexidade de ter cuidado, mesmo nós tendo conhecimento disso, termos cuidado na forma como preparamos as nossas unidades de treino, como preparamos o relacionamento com os jovens praticantes, percebendo que não é por aumentarmos a complexidade do processo que estamos a formar melhor. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. É um processo progressivo, como em tudo. Como em tudo é um processo progressivo. Portanto, nada de exageros quando se trata de preparar as unidades de treino. Portanto, este é um pequeno quadro, lá está, por um raço indicativo nosso. Só tem aqui o campo com maiores dimensões, como 100 por 64. Como sabem, a nível internacional de futebol profissional são superiores, com 105 por 68. Mas pronto, para perceberem que temos aqui um raço que é meramente indicativo, mas que não deixa de ser interessante perceberem o que é que pensamos sobre isto. Portanto, a qualidade do treino e a participação em competições ajustadas, e aqui sim depois vou entrar a questão dos quadros competitivos que eu vos irei falar já de seguida, e iremos numa segunda apresentação, a área de competências é fundamental para o crescimento dos jogadores das equipas. Portanto, profissional no desenvolvimento equitativo dos jogadores implica uma distribuição equilibrada no tempo de jogo em cada competência. Ou seja, eu vou vos dizer isto de uma forma muito simples. Nós, em relação aos escandalões mais baixos, como eu vou falar, os petidos, os traquímicos, os banjamins, temos sempre esta discussão com muitos colegas nossos. Tenho esta discussão neste sentido. Ao ministro, nós temos que ter classificação, temos que fazer um campeonato. Eu digo, mas campeonato porquê? Porque é que é importante o campeonato para os viúdos? É importante a propósito de que é que é importante fazer o campeonato? Porque ganhar o torneio é importante, ganhar não é importante. Ah, mas se não há competição, aí é que está o erro. É que, para haver competição, não é necessário que haja classificação. E eu dou-vos o exemplo comum, que foi sempre um exemplo do desenvolvimento do futebol. O futebol no estado mais puro. Futebol de rua. Futebol que nós jogávamos na rua, gostávamos na rua, gostávamos na escola primária. 5 para 5, acaba aos 10. E quando aquilo era desequilibrado, o que é que fazíamos? Mudávamos. Tu vens para a minha equipa, o outro vai para aquela e vamos equilibrar isto. Porque não havia resultados de 10 a 0. Porque nenhum de nós ganhava 10 a 0. Então, se nenhum de nós, nessas idades, queria que isso acontecesse, porquê que nós, a nível de clubes, permitimos que isso aconteça? Que vantagem é que isso tem? Não tem nenhuma vantagem. Portanto, nem a concentração dos melhores jogadores na mesma equipa. Mesmo que não jogam. Mesmo que não jogam, nós não émos outros. É um erro crasso. Como, da mesma forma, pensar que tem que haver uma classificação. Não tem. Tem que haver torneios, encontros, convívios. Dê-lhes as dignações que derem. Porque as questões da biologia não são as questões que me preocupam. As questões do conteúdo são as questões que me preocupam. Estamos aqui a discutir. Se o jogo tem duas fases, quatro fases, ou seis fases, não é o mais importante? O importante é perceber que quando temos a bola, estamos numa fase. Quando não temos a bola, estamos de outra. Coisa se chama subfase, não se chama subfase. É uma discussão meramente teórica. Vamos implantar 0 a 0. Vamos chegar aqui ao final e implantamos o jogo. Não ganhamos o jogo. Nenhum, nós ganhamos. É morfo, é microciclo, é a mesma coisa. O conteúdo é que é importante. E aqui é a mesma coisa. Aqui o conteúdo é que é importante. E perceber que quando nós criamos competições que não têm os requisitos necessários para aqueles escalões etários, nós não nos estamos a ajudar. Nós não nos estamos a criar uma ferramenta que ajude o desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Nós estamos a criar uma ferramenta para ser um campeão. Agora, esse é o nosso objetivo. Não é. Porque ainda não nos estamos a centrar no mais importante que é o jogador. É o desenvolvimento do jogador. E o jogador, nesta idade, não é o mais importante, não é o tipo de um jornal. O mais importante é o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Portanto, nós numa equipa, numa equipa nestes três parâmetros, também com três parâmetros, eu considero, se nós estivermos numa equipa profissional, para um treinador, eu considero que o mais importante é a liderança. Claramente. Para já, eu terá uma equipa multidisciplinar no ano inteiro. E se eu tiver assistentes que nas áreas deles saibam o mesmo que eu, não faz sentido. Eles têm que ser melhores que eu. Nas áreas em que eles trabalham, eles têm que ser melhores que eu. O técnico de equipamento na rouparia tem que saber mais do que eu de equipamentos. Você só vê menos do que eu, não vai fazer nada. Portanto, as pessoas... O médico tem que saber mais do que eu. O vício tem que saber mais do que eu. Eu tenho que ter emoções para saber como é que vou gerir todo o grupo e todo o staff. Portanto, a liderança é o mais importante. A comunicação é decisiva. Evidentemente que a competência é o terceiro parâmetro. Mas se nós estivermos a falar de futebol de formação, vocês não acham que a competência é o parâmetro mais importante. Eu, como miúdos de dez anos, onze anos, douze anos, eu tenho que ser um líder mesmo tão forte, ou eu tenho que ser muito mais... ser muito mais pedagoso, ter muito mais conhecimento, saber explicar... É muito mais importante. Agora, o que acontece é que não é valorizado. E isso é outra questão, lá está. Não é valorizado porque nós não temos, em meu entender, obviamente, eu falo por mim, não temos educação desportiva, educação geral. Apostamos pouco nas pessoas e temos que apostar muito mais para saber que estas pessoas têm de ser valorizadas. Porque são eles que ajudam, são eles que formam aquele jovem a chegar mais tarde ao todo. E nós, de facto, não fazemos isso pela nossa estrutura, pelo nosso destino. O que é mais importante é dar a discutir o sistema de jogo, se é o 4x3, se joga com dois pivôs, se joga com dois pivôs ou não, é muito mais importante a questão dos quatro táticos. Nesta cidade é muito mais importante. Temos discutido sistemas táticos, modelos de jogo, temos discutido. Mas aqui é, e tendo a intenção isto, a competitividade, a qualidade do jogo, a qualidade do jogador, a qualidade do treinador dos árbitros, e o espetáculo, é evidente que sim. Estimula o fome para os sujeitos que estão longe, quanto por isso antes. Estamos a falar aqui, estamos a falar aqui, em habilidades que vão até às equipas Ares. Portanto, o jovem com 19 anos é sub-19, está no último escalão de júria, mas a seguir joga sub-23, já joga nas equipas Ares, é um adulto. Neste momento, a estrutura de organização dos 4 motivos para a formação tem uma organização por escalão etária até aos infantis, e tem uma organização por níveis de desempenho a partir daí. E estes níveis de desempenho vão ter que ser melhorados. E nós vamos ter que melhorar estes níveis de desempenho, e já vamos falar sobre isso, mas é evidente que vamos ter que melhorar, porque as equipas têm que jogar com equipas do seu nível. Os jogadores têm que jogar com os jogadores do seu nível. Se nós não tivermos os produtores no mesmo nível, nós não desenvolvemos as nossas equipas. Nós limitamos-nos a ganhar os jogos. Ganhamos, somos melhores, somos campeonais. Fantástico. Mas não desenvolvemos, não tivemos desafios suficientes para conseguir chegar ao patamar que pretendemos. Portanto, é uma coisa... E isto é válido, atenção, isto é válido para o futebol profissional. Isto não é válido só para a formação. O equilíbrio da competição é que é a base do sucesso da competição. Não é o desequilíbrio. O desequilíbrio é bom para mim, como adepto de um clube que quer comer um clube ganho. Mas isto é custar mais o seu clube ganho do que do próprio jogo. Mas essa, lá está, é outra questão muito interessante. É não gostar tanto do jogo, mas gostar pelo nosso clube ganho. independentemente da qualidade do jogo. Aqui estão os campeonatos abertos. E nós, neste momento, já temos um campeonato fechado, como vocês sabem. Pela primeira vez há um campeonato fechado em Portugal, que é um campeonato de subjetivo. E este é o intervalo que eu vos disse. Que se tem conseguido com o atado entre as equipas Bs. Agora há linha de reflação e, por vezes, com o clube 70. Como sabem, também entre 2005 e 2009 não houve equipas Bs. O reflexo negativo foi visível. Quer comparando o período anterior, quer comparando o período posterior, se percebe perfeitamente a vantagem que existe de ter esse espaço. E, agora, só temos um ano de atividade. Portanto, é uma mobilização apenas de um ano. É muito curta. Apesar de estarmos muito satisfeitos com o sucesso da competição. Mas é curto ainda. Pretendemos mais e pretendemos ver como é que se vai evoluir na liga subida. Portanto, eu deixo aqui uma pergunta. O jogador de excelência nasce ou constrói-se? Vocês vão responder a eles quando quiserem. A seguir vão responder. Portanto, a genética e o meio que envolve, etc. Pode entender a questão que eu vos levantei de se construir o jogador. Eu fiz o jogador. Eu é que fiz aquele tipo. Portanto, essa questão é uma questão muito interessante. Eu, pelo menos, não consigo ir ali à rua, escolher 11 e conseguir fazer neles uma equipa de futebol. Acho que eu não consigo fazer isto. E agora, para ganharmos tempo, isto acabava a um quarto para as seis. Vou só dizer-vos isto. Isto seria para acabar aqui, mas eu vou abrir alguns outros slides. Comentar decisões é bem mais fácil do que tomar decisões. E os treinadores, sejam que escolham for, têm que tomar decisões. E não têm que ter medo de tomar decisões. Não têm que ter receio de tomar decisões. Têm que as fundamentar claramente. E também não têm, tal como os jogadores, não têm que ter medo de errar. O pior que há a um jogador é ter medo de errar. É a pior coisa que existe. É ter medo de errar. Não há que ter medo de errar. Nós não erramos pelo que queremos. Agora, se percebermos que erramos e corrigimos o erro, é bem preferido. Mas não, sem receio, sem receio de facto de poder errar. Esta é a que estava preparada para vocês. A outra já estava feita. Bem. Só para vocês terem uma ideia. A Federação Portuguesa de Futebol tem 35 competições. Tem 9 mil jogos. Mais de 9 mil jogos por ano. Mais os jogos das associações de citares que não estão aqui, como vocês devem calcular. A nível de competições, as competições masculinas, as competições femininas. Tem uma competição lista, uma taça nacional de futebol lista. Temos o futsal e o futebol de praia. O futsal masculino, o futsal feminino e o futebol de praia. Portanto, no total, estamos a falar de 35 competições. E a nível de espiritual, o que vos posso dizer é que há uma associação que ainda organiza mais jogos do que a própria Federação. Portanto, temos uma realidade que é a sociedade do Porto. Temos uma realidade de 22 associações no país, de 22 realidades diferentes. Que vai desde esta dimensão, por exemplo, à horta, que tem no total entre os mais pequeninos e os mais veteranos, masculinos e femininos, futsal e futebol. Futebol de praia, o que vocês quiserem, tem 1.300 praticantes. Estão a ver as diferenças que existem. Se vocês virem aqui para a zona interior do país, percebem as diferenças que existem em relação à zona litoral. Mas dentro da zona litoral também existem diferenças profundas. Por exemplo, este campeonato de Portugal tem, neste momento, 72 equipas, não é? 36, são de 4 associações. Praga, Porto, Aveiro e Lisboa. Portanto, há aqui, quando se diz, né? Tomar medidas não é fácil, porque cada região tem a sua realidade. Se calhar nós temos que pensar seriamente em termos de um mapa administrativo diferente, que não seja um mapa eleitoral. Ou seja, nós estamos sujeitos aqui a este mapa. Provavelmente não será o melhor. Eu, em minha opinião, não é mesmo o melhor. Para o futebol, para o desporto, não é? Porque é preciso, de facto, criar concorrência. Porque nós só nos desenvolvemos conseguindo atingir e ter opositores de níveis competitivos idênticos. E, portanto, a organização tem que ser feita por níveis de competência. Não pode ser feita com grandes desequilíbrios. Os grandes desequilíbrios não levam ao crescimento de ninguém. É como vocês chegarem aqui ao primeiro ano e meterem-nos a ter com cadenas do terceiro. Vocês vão abandonar. Se não tiverem base nenhuma, vocês vão chegar lá acima e vão abandonar. Portanto, ou como uma equipa que não tenha preparação a jogar com uma equipa feita, com outra dimensão. Isso não tem interesse nem para uns nem para outros. Mas, como disse há pouco, só para vos abordar aqui alguma coisa em relação a alguns princípios. Não são quadros competitivos em si, são princípios. Numa competição desportiva, os concorrentes devem participar em função do seu desempenho desportivo. Entenda-se o direito adquirido para estarem presentes, mas também tendo em conta um conjunto de requisitos necessários para o nível dessas mesmas competições. Ou seja, se eu estiver numa competição profissional, eu tenho o direito de competir nessa divisão profissional. Direito, porque eu não desci divisão, porque subi divisão, qualquer coisa. Porque ganhei com a profissão anterior. Tenho esse direito. Há um direito adquirido. Mas tem que haver um conjunto de requisitos para eu estar nesse nível. Por exemplo, eu para jogar ao mais alto nível, tenho que ter um compromisso com o futebol. E o compromisso com o futebol é que tem que ter todos os componentes, por exemplo. Tenho que fazer esse investimento também. Eu para jogar, por exemplo, liga-se o 23. Toda a gente diz que o liga-se o 23 foi um campeonato interessante. Muitos giros, muitos gols, não tem desigens de divisão. É um campeonato fechado, é o único campeonato fechado. E eu digo, vocês sabem porquê? Porque a liga-se o 23, obrigatoriamente, tem que ser jogada em campos renovados de boa qualidade. E isso faz com que os intervenientes tenham melhores condições para desenvolver a prática. Porque os jogos de futebol, os jogos de futebol podem ser equilibrados. E o equilíbrio é a base do sucesso, em vão entender como a competição dele, ou de desenvolvimento. Seja qual for. Como ver esse equilíbrio é o segredo da gestão dessa mesma competição. Esse é que é o segredo, é conseguir fazer isso. E vocês têm exemplos, podem ver NBA, podem ver outros modelos diferentes, mas podem perceber como é que, neste quadro, esta ferramenta, ajuda ao desenvolvimento dos próprios praticantes. E a aumentar o nível. Mas também os requisitos podem ser infraestruturas de jogo de treino, número de equipas de diversos escalões, número de jogadores, orçamento, estrutura organizacional, recursos humanos. Porque isto são requisitos, e alguns deles assim já vamos ver em relação à certificação. Mas eu digo assim, um jogo de futebol pode ser equilibrado de duas formas. Pode ser equilibrado porque as duas equipas são idênticas, têm valores idênticos e, portanto, conseguem equilibrar o jogo. Ou podem ser equilibrados mesmo com duas equipas muito desequilibradas em termos de potencial, se o campo for um mau campo e equilibra as equipas. Portanto, não lhes dá qualidade. E depois o jogo resolve-se com um esquema tático, algumas vezes um chouriço, e isso, que vantagem é que isso tem para ele ter jogadores de qualidade? Nenhuma. Nenhuma. Uma coisa é ele jogar num bom sintético, outra coisa é ele jogar num mal catifo. A bola pate e salta, pincha, favorece quem? Portanto, estas são as duas condicionantes. Para termos jogos de qualidade, ou temos equipas de qualidade e elas equilibram o jogo e têm a qualidade do jogo. Ou então, se quiserem equilibrar, ponham um mau campo. Um cabo cheio de buracos, um cabo mau e vão ver que vocês equilibram as equipas. O resultado já não vai ser muito desequilibrado. Portanto, os dados estatísticos, quando serão lhe dados estatísticos assim, esta competição foi equilibrada porque não houve resultados acima de 3G. Fantástico! Onde é que foi realizada a competição? Quais foram os dados que foram utilizados? Os pibos. Isso é importante. Portanto, nós queremos qualidade, além dos níveis de competência, nós temos que ter, de facto, qualidade onde desenvolvemos a nossa prática. Portanto, que quadro competitivo? Portanto, o que eu vos disse que o único é fechado são sobre 23. Sendo fechado, torna-se mais fácil controlar os níveis de desempenho e os respectivos requisitos. Igual a gente este momento. À próxima época, vamos ser mais exigentes a nível dos balneários, a nível dessas condições, etc. Porque é uma competição nossa, nacional, fechada, que tem um determinado objetivo em que se pode fazer isto. Mas nós temos que transpor isto para todas as outras, com dificuldades, sim. Mas faz-me um pouco lembrar, faz-me um pouco lembrar, vocês, na maior parte de vocês, não é assim tão antiga. Mas quando se mudaram os campos pelados para os campos relevados, eu ainda jogava. Quando se acabou definitivamente com os campos pelados, também ia sair o fim do mundo. E não foi. Foi uma evolução. Foi uma evolução positiva. Quando foi em 1995, e já alguns de vocês já tiveram acordado para a vida, foi o processo de Osman. Também era o fim da formação, ia acabar o futebol, nós não íamos ter mais futebol. E afinal ainda temos, e continuamos a ter, e continuaremos a ter, felizmente. Portanto, as mudanças, as mudanças, são sempre, normalmente, normalmente, são vocês, os mais novos, que conseguem ter essa capacidade, e ainda bem, ainda bem, de provocar mudança. De provocar mudança. As gerações mais velhas, normalmente, têm mais resistência à mudança. Têm mais de ator à mudança. Mas não há como parar isto. Não há como parar. Nós só temos um caminho. Nós só temos um caminho. E o caminho é apostar nas pessoas. É apostar na comunidade das pessoas. A todos os níveis. A todos os níveis. E não é só no futebol. Também no futebol. Portanto, espero que vocês o façam. Porque são vocês que são o futuro. E vão conseguir, claramente, ter melhores condições para vocês próprios. Portanto, estes quadros competitivos abertos, consumidas e descidas de visão, ganham outra organização, como eu vos disse. E podem influenciar a melhoria do processo no nível competitivo. Um quadro fechado. Um quadro fechado. Reparem um momento. Com as descidas de visão. O que é que acontece? Quando temos uma porcentagem muito alta de equipas que deixem de visão, isso significa uma de duas coisas. Ou estamos num processo de redução do número de equipas na prova. Ou então essa superprodução não garante que todas as equipas que deixem de escalão sejam inferiores aos que tenham direito de subir. Portanto, se nós queremos uma competição mais forte. Se queremos uma competição de maior qualidade. Por exemplo, nos campeonatos. E isto é uma questão muito importante. E já vai ali para ser uma cidade sobre isso. que é a questão da representatividade versus a competitividade. E por isso é que é uma questão muito sensível. Mas não é uma questão portuguesa. É uma questão mundial. É uma questão europeia, por exemplo. Vejam que isto se trata a nível da Champions, por exemplo. Para que ninguém fique de fora, não é? A nível da UEFA isto está-se a tratar também. Portanto, em níveis diferentes. Mas é importante perceber que os níveis de competência vão ter que existir. Vão ter que existir. E vamos ter que perceber isto. Eu num campeonato. De 50 equipas. Que há 20 campeões distritais que têm que subir. E que somem 20 campeões distritais. E portanto, descem 20 equipas. Significa descerem 40% das equipas. Isto acontece, por exemplo. Eu estou a dizer, eu estou a dizer, eu estou a dizer. Ao descer em 40% das equipas. Ao descer em 40% das equipas. Quem é que me garante que as equipas que descem têm menos qualidade do que aquelas que somam? Ao contrário. Ninguém. Ninguém. Portanto. Não é por descer muita gente. Ou subir muita gente. Que nós tornamos o campeonato mais competitivo. Ou com mais qualidade. Não é por isso. É por conseguirmos ter, mesmo que sejam várias fases. Mesmo que a organização seja diferente. Que possamos ter, de facto, níveis de equilíbrio. Entre os campeonatos. Promover o equilíbrio entre os campeonatos. O equilíbrio é que é o sucesso de uma competição. E se nós não conseguimos promover isso. E pensar nisso. Para quê? Para o desenvolvimento do jogador. Logo, para o desenvolvimento das equipas. Mas estamos a pensar em quem? Num jogador. Num jogador. Em desenvolver as suas capacidades. Vocês são muito mais competitivos. São muito mais competitivos. Se tiverem desafios. Em qualquer uma das vossas disciplinas. Se tiverem desafios que vos levem a isso. Porque um miúdo. Que seja muito bom. Há pouco deves o exemplo da matemática. Mas que chegue. E que ele. Uma turma de 20 ou de 30. E que ele consegue resolver as equações com facilidade. E que resolve os primeiros 10 minutos. Eu faço isso uma vez, duas vezes. A professora, ele não tem motivação nenhuma para estar ali. Porque já resolveu o problema. Quando surgiu, ele resolveu. Não tenho mais nenhum desafio. Mas ele tem automata em 5. Passou com 5. E desenvolver-se as capacidades desse miúdo? Não. O desporto é diferente? Porquê que é diferente? Não é diferente. Não é diferente. Não temos que ser todos iguais. Agora temos que criar oportunidades para todos. Temos que criar alternativas para todos. Temos que ter ferramentas que permitam isso. E, evidentemente, em função da idade. Portanto, estes níveis de competência que pretendemos é melhorar o nível da prova, independentemente do escândalo entário analisado. Portanto, criar níveis de competência nos diversos campeonatos significa um passo importante para o equilíbrio da competição. E, dessa forma, criar novos desafios para os concorrentes. E, como vos disse, o jogador em primeiro lugar, o primeiro objetivo será sempre o desenvolvimento do praticante e consequentemente da própria equipe. Não há jogador que atinja o seu rendimento máximo com desafios menores. As equipas podem ganhar competições. Porque são, claramente, superiores, mas só crescem se os seus objetores tiverem capacidade de criar dificuldades. Portanto, isto é válido para todos os dias, para todas as competições. A competição profissional também é válida. É exatamente a mesma coisa. O interesse da competição é que nós vamos aos estádios, eu, pelo menos falo comigo, eu vou para fazer o jogo. Gosto de ver jogos. Gosto de ver jogos. Não gosto de ver uma única equipa. Gosto de ver jogos. Portanto, é bom que elas têm uma qualidade. Quanto mais qualidade elas tiverem, melhor. O processo de certificação, que chamo de atenção para isto, a certificação está em um processo de certificação que mais tarde, daqui a duas épocas, também levará, levará também, será também como suporte para um processo de licenciamento. vai obrigar aquelas equipas para participarem naquelas competições, tenha um determinado nível do licenciamento, o que é fundamental. Tem como principais objetivos o reconhecimento do nível de qualidade do processo de certificação, aumentar a quantidade entre clubes, melhorar internamente a organização, aumentar o número de atletas, canalizar o investimento para a formação, melhorar a qualidade de vida da formação. Evidente, evidente, que quando nós avançamos com o processo de certificação, eu eleito, de forma assim muito ampla, este ano o processo de certificação vai desde as escolas básicas até às cinco estrelas, mas porquê que ele tem que existir? Porque parece que poderem firmar contratos de formação desportiva, vai ser obrigado a que sejam certificados pelo menos com três estrelas. Ou seja, quem não for certificado com este nível mínimo, não pode firmar contratos de formação desportiva. Certo? Pode ter prática desportiva, mas contratos de formação desportiva não os poderá ter. Nós o que estamos a querer fazer, não é funcionar com todo o respeito pelas autoridades fiscais, ou de bandeiras, não é ser o fiscalizador da operação. Não. É criar níveis de exigência para melhorar o processo. Para ajudar a que os intervenientes sejam melhores, tenham mais capacidade, respondam de forma mais adequada. Por exemplo, nós não queremos ter uma instituição a fazer contratos de formação desportiva e depois não tenha apoio médico para os seus jogadores. Não pode. Não pode. É um requisito que não se pode permitir. O apoio médico tem que existir. Em que modo é que é o apoio médico? Isso é uma outra questão. É preciso ser um médico por cada equipa? Não. Não é. Não é necessário. Nós sabemos que não é necessário. Mas é preciso existir. Nos pontos que estão definidos. é um processo muito, muito, muito interessante e é um processo decisivo em termos de elevarmos a qualidade. Que é isso que nos interessa. É termos mais qualidade. Portanto, aquilo que eu vos tinha dito, representa atividades versus competitividade. Portanto, este é, de facto, o grande desafio para o futebol, seja nacional, seja internacional. E eu penso que todos os competidores vão ter que ser solidários e vão ter que perceber, que nem sempre percebem, que o futebol, e mesmo o futebol de altiva, o futebol profissional, deixe-me só dizer-vos isto, o futebol profissional, em termos de uma figura, num quadro económico, é gerido como um cartel. Ou seja, é gerido com interesses comuns de todos os concorrentes. Não é gerido tendo em vista um monopólio. Porque quando se consegue um monopólio, matou-se o mercado. Ou seja, eu, se tiver uma marca d'águas, se puder ter 100% do mercado, fantástico. Eu não desporto. Eu não desporto. Se tiver 100% do mercado, não tenho negócio. Não tenho, porque é bom. Desapareceu. Não existe. Não há competição. Portanto, não se pode, não se pode, retransportar tudo. E pensar que, por nós esmagarmos o mercado, vamos conseguir, de facto, melhorar e sermos mais capazes de me enganar a dimensão. Não, não, não. É um erro. É um engano que pontualmente tem sucesso, mas estruturalmente não tem. E hoje, o futebol mudou. O futebol mudou muito. A sociedade mudou muito. Nós hoje vivemos claramente numa cidade de comunicação, de informação, de imagem. As coisas alteraram-se. O que nós estamos aqui a conversar pode perfeitamente estar a passar no outro lado do mundo. Mas de onde você está no telemóvel e estar a meter, estar a passar para qualquer outro lado. Portanto, hoje um treinador sai de um jogo e corre o risco, frequentemente, de chegar ao balneário e dos seus jogadores terem mais informação que eu próprio sobre o jogo que acabamos de realizar. Porque se eu sair e tiver que ir à conferência de imprensa a uma entrevista rápida e no momento em que eu vou à entrevista rápida e eles chegam ao balneário abrem um tablet, um iPhone, qualquer coisa, tem informação que eu ainda não tive acesso, que vou ter que ter acesso no momento em que vou para o balneário para não chegar ao balneário sem essa informação se for decisiva. Vai ter que estar a ver a informação por mim porque eu não vou conseguir estar a ver isso. Portanto, isto era impensável há 15 anos atrás. Hoje é assim. Hoje passam-se mensagens que nós não controlamos e que sob o ponto de vista emocional podem afetar a equipe, podem afetar os jogadores. Certo? Portanto, quando se diz algumas vezes a questão dos telemóveis que vocês viram, já ouviram que houve quem tirasse a rede da zona do balneário, por exemplo, não havia a rede da zona do balneário, etc. Tem razão de ser, muitas vezes tem razão de ser, não é? Porque, de facto, as coisas mudaram. Vocês veem, há uns anos atrás, as maiores marcas, as maiores marcas eram clubes. Hoje, já são jogadores também. As coisas alteraram-se e nós temos que perceber que se alteraram e temos que nos adaptar a esta mudança. Agora, não há uma única via. Temos que tomar decisões que permitam a evolução dos quadros competitivos, como ferramenta fundamental de crescimento dos jogadores e das equipas, mas não há uma única via. Eu não vos vou dizer que, com dez anos, onze anos, jogar futebol de nove é, claramente, melhor que jogar futebol de oito. Nós achamos que jogar futebol de nove tem vantagens em relação à organização da própria equipe. Mas não ponho de parte que os nossos vizinhos espanhóis, que têm muito sucesso, jogam futebol de oito. Certo? E nós temos que nos questionar porquê constantemente. E não tem problema nenhum em nós, se chegarmos à conclusão de que alguém está melhor que nós, adaptarmos isto agora. Isto é válido para tudo. Nós queremos, de facto, criar níveis de competência a nível dos quadros, criar níveis intermédicos, poder promover o futebol distrital. Eu, em minha opinião, acho que durante estes anos todos, o futebol distrital foi deixando andar, vou ser simpático, foi deixando andar em relação à sua importância, é a base. Eu não sei onde é que está o talento. O talento pode estar aqui no Covenhã, como pode estar na Guarda, como pode estar em Castelo Prego, como pode estar em Lisboa, como pode estar no Porto, como pode estar na Madeira. Porque nós não sabemos onde é que está o talento. E por isso é preciso, de facto, trabalhar em todo o país, perceber as diferenças do país, e criar aqui pontos de equilíbrio para termos competições que nos permitam, de facto, atingir esses objetivos. E, aqui é bem, toda a vossa disposição, por 15 anos. Alguma questão? Boa tarde. Você falou, aí, da maior parte das equipas do Campeonato Nacional de Séniores, ser de quatro associações, e que no Porto existia mais jogos e mais competições que a aceleração organiza. Mas, eu queria saber, em relação a esses níveis de exigência, você fala de competitividade entre as equipas, como é que isso pode evoluir? Por exemplo, aqui na Associação de Castelo Branco, nós vemos uns calmos de juniors com oito equipas. e vamos à Associação de Lisboa, a segunda divisão tem três séries, cada série tem 15 equipas. São quase o dobro do que existe aqui numa só divisão. Como? Como é que vai haver tanta competitividade aqui, como vai haver lá? Isto é quase impossível, porque depois chegam um ponto. As equipas daqui, pessoalmente para o Nacional, chegam lá, estão a um ano, ou ainda seguem bem para baixo. chegam a jogar quatro vezes contra as mesmas equipas, e se calhar não é benéfico para eles. Não sei. Eu não disse que a competitividade vai ser igual ao país todo. Eu disse que temos 22 realidades diferentes, temos que arranjar soluções para as realidades que são diferentes. Não disse-se que ia ser igual. É evidente que eu sei que é, não vou dizer que é induzível, mas é quase impossível que uma equipa da Covilhã, neste momento, chegue à 1ª Liga e ganhe a 1ª Liga. É quase isso. Não foi isso que eu disse. Mas podia existir, até com investimento, até pode existir, mas não foi isso que eu disse. O que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, se nós no interior do país pensarmos num quadro diferente, num quadro competitivo diferente, porquê que não poderá haver campeonatos interdisciplinares? Porquê que a Guarda e Castelo Branco, ou Castelo Branco e Porto Alegre, ou a Guarda e Bragança, Vila Real e Bragança, por aí, porquê que não pode haver aqui maior coletivo? Porquê que vocês têm que jogar, fechar-nos na vossa associação? Isto é que é o debate que tem de ser feito. É saber se podemos passar os níveis da associação e se podemos, de facto, ter um conjunto de competições diferentes que promovam maior competitividade. Certo? E já não têm este número de equipas, têm outras razões. Porque, de facto, jogar sempre contra os mesmos, desde os 10 anos até os 19, não é benéfico. Claro que não. É bom haver outras experiências. Então, vamos tentar encontrar uma ferramenta com um quadro diferente que tem de ser interdistrital. Percebe? Não quer dizer que consigas chegar aos nacionais. Pode ter nível. Tenho. Fantástico. Terá nível. Por exemplo, eu lembro, quando eu era iniciado, iniciado, os craques de lamento tinham uma era de tipo. Por exemplo, já venhamos a nível. Quando eu era iniciado, já venhamos a nível. Pronto. Eu perfeitamente disse, é possível, agora temos que criar, temos que criar uma outra organização. É aí que eu estou querendo chegar. Porque se mantivermos a mesma, qual é a tendência? A tendência é que esta separação seja cada vez maior. Ou seja, que o buraco seja cada vez maior. Se nada fizermos, eu acredito que a decalagem vai ser superior. Até porque o maior poderio de algumas associações, ou de clubes de algumas associações, fará com o quê? Com que venham buscar os maiores talentos cada vez mais cheios a estas regiões. Certo? Então, sem talento, muito menos se consegue equilibrar estas populações. Obrigado. E, então, em relação a isso, é uma coisa que parte da federação, essa... tentar... Já partiu. Já partiu. As coisas estão... É assim, evidentemente que tentar chegar aqui a um entendimento alargado, um entendimento com todos. porque, como você sabe, cada uma das associações tem sua autonomia, e eu prezo muito a autonomia que cada um tem, como é óbvio. E devem ter. E devem ter. E tem que ser um interesse que localmente também o manifestem, que também queiram que esse caminho vá a ser precedido. Sabe que, há muitos anos atrás, a organização não era bem a mesma. Eu tenho alguns exemplos que conheço. A... A delimitação não era exatamente esta. E não quer dizer que seja esta. Nós não precisamos que seja esta. Esta é uma delimitação administrativa, mas nós podemos, de facto, tentar melhorar. Até pelos custos. Pelos custos de deslocação. Sei lá. A equipa de futsal que aqui está. Tem sempre que andar. Certo? É um esforço brutal. Nós sabemos bem o que é que é andar a fazer quilómetros. Agora, se não houver mais equipas, é evidente que não há aqui nenhuma solução milagrosa, não é? Quando eu falo na base, não. Por exemplo, há claramente uma aposta nossa, da Federação, no desenvolvimento do futebol feminino. Então, nós vamos ter que dar apoio. Por quê? Porque a maior parte, na zona interior, depois não há equipas. Depois não quer dizer que não haja talento. As capitãs do Sporting e do Benfica não estão aqui muito longe, não é? Não começaram aqui muito longe. E do Braga já agora também. Portanto, é porque havia aqui talento. Havia aqui talento. Havia e há. Portanto, é criar essas condições. A gente diz que é fácil. Não, não é. É difícil. É difícil. As coisas vão se conseguir de uma forma muito rápida. Não. Mas andamos há anos a bater a mesma tecla. E é preciso, é preciso que haja. Primeiro, que se tenha de facto um plano, uma estratégia para se conseguir implementar isto. Depois, é preciso infraestruturas esportivas. E mais do que aquelas que temos. Muito mais do que aquelas que temos. E trabalhar entre clubes, associações e federação com um objetivo comum. E esse objetivo, para mim, é evidente que quanto mais jogarem, o aumento do número de praticantes é importante. Mas é preciso perceber que nós os temos que ter. Temos, no fundo, que os certificar por níveis de competência. Não podemos tudo. Pode custar a muitos, mas não são todos iguais. Os níveis são diferentes. E é muito mais interessante para a competição que se consiga, de facto, organizar dessa forma. E aqui, se vocês só têm número, só têm dimensão, se houver uma união. Ou seja, se perceberem que se têm que unir para se tornarem mais fortes, mais competentes, mais capazes. Porque, se continuarem divididos, é evidente que a tendência é produzir um número. E devo-vos dizer que, muito, aqui a Universidade da Vale Interior, como os politécnicos ao longo do país, têm feito para que estas regiões todas, a nível de esporto, ainda tenham muita gente, ainda tem muita gente jovem, que gosta de esporto e que incentiva isto. No caso contrário, ainda pior era o problema. Boa tarde. Aqui. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta mesmo concreta, que era o seguinte. Por que razão quando o senhor e o Panhal, televisivo na Bola TV, falavam somente de futebol e mesmo do futebol? Sobre o futebol? O desporto em si? O porquê de uma equipa ter sido melhor que a outra? A tática que foi usada em tudo? E porquê que outros canais do empreendimento também é a sedeologia e só falam da arbitragem? O que é que é uma questão claramente muito boa? Vocês sabem que a federação vai lançar este verão, e vocês vão todos ter acesso ao canal 11, na posição 11 de todas as grelhas, em que vamos de facto falar de futebol. Vamos falar de futebol. Porquê que se fala tanto de arbitragem e se fala tão pouco de futebol? É uma questão educacional, claramente. É uma questão cultural. E vocês veem que é uma das alterações que o jogo sofreu claramente, a nível da comunicação. Sofreu claramente. Há 20 anos atrás, não havia 20 anos. Há menos. Não havia os departamentos de comunicação que hoje existem. Não havia as redes sociais. Portanto, a realidade era outra. E nós temos todos que perceber uma coisa muito simples. É que só há um bom jogo de futebol se houver uma boa arbitragem. Duas boas equipas com uma má arbitragem, o resultado final é mau. O jogo não é bom. Um bom jogo de futebol, obrigatoriamente, tem que ter três boas equipas. É decisivo ter três boas equipas. Mas nós não somos educados nesse sentido. Infelizmente. E eu falo também por mim, também, muitas vezes, muito contestatário. Não sou nenhum grande exemplo em relação a muitas destas questões. Porque então, no futebol profissional, as coisas colocam-se a outro nível. E mesmo emocionalmente, colocam-se a um outro nível. Agora, diferente é perceber que o problema existe. E que nós não estamos a ajudar a resolver de forma nenhuma. Estamos a agudizar. Ou seja, ainda hoje eu estava numa conversa com responsáveis de clubes. de manhã, antes de ir para aqui. E... E estávamos a questionar porquê que aqui tem que haver árbitros até... até aos beijaminhos, por exemplo. Porquê que os árbitros não são os próprios... os próprios níveis? Como nós jogávamos futebol da rua. Qual é o problema? Porquê que eles não têm também que começar a perceber qual é o papel do árbitro? Não será uma forma de os educar. Portanto, há aqui situações que nós fomos... Porque nós fomos transferir o futebol sério para todos os outros. E este é um erro. Nós não temos que transferir o futebol sénior para todos os outros. Futebol sénior é um futebol sénior. A senhora está um futebol sénior. Eu estou-vos a dizer isto. Eu aproveito do futebol profissional. Eu aproveito do futebol sénior. É a minha origem. Digamos que é o meu habitat natural. Mas não é a melhor forma... Não é a melhor forma de copiar este modelo e trazê-lo para baixo. Não é. Porque aqui embaixo é diferente. É diferente. E, portanto, precisamos de uma organização diferente também. Agora, isso significa não haver competição. Não. Há competição à mesma. Há competição. O processo e o modelo são diferentes. E, portanto, só se fala de arbitragem e tanto se fala de arbitragem porque, ao longo destes anos todos, se foi criando este hábito de justificarmos muitas vezes com os possíveis erros de arbitragem e porque o peso da comunicação, de facto, ganhou uma importância enorme. E isto só se muda pela educação. Eu, sinceramente, eu não acredito em grandes alterações pela imposição. Ou seja, não é porque eu quero que aconteça. É porque nós todos estamos no processo. Eu, quando dirijo a minha equipa, eu aos meus jogadores, evidentemente que têm funções definidas, que há indicações, mas eu não fico satisfeito porque ele fez, porque eu mandei fazer. Ele fez porque acredita no processo, porque pensa que aquela é a melhor forma. E ele próprio pode questionar a forma como está a fazer. E é bom que se questione. Porque o treinador diz para fazer assim, mas será a melhor forma de fazer. Ou seja, o próprio jogador no campo tem que ter capacidade, tem que ter capacidade, para pensar, para perceber qual é a melhor solução. Porque aqui não há milagres. Por isso é que eu digo, bons jogadores dão um jeito fantástico. Outra coisa é estar a formar equipas, estar a formar jogadores. A margem erra maior, as reformas são maiores. E nós, as pessoas ouviram o Vasco, o Vasco disse aqui, ganhar, ganhar. Ele está claramente incluído no futebol profissional. Ganhar, ganhar e ganhar. E a seguir ainda vai ganhar. No futebol de formação, este discurso não é o discurso do futebol de formação. Em um miúdo de 10 ou 11 anos, o discurso não tem que ser ganhar, ganhar, ganhar. Não, tem que ser jogar, jogar e jogar. E se possível, jogar bem, jogar bem e divertir-se. São coisas diferentes. Para o profissional, é uma coisa. Para a formação, é outra. São coisas diferentes. Se queremos, de facto, formar os jogadores, formar pessoas, mulheres e homens, que chegam a este nível, a entendem o jogo e que, inclusivamente, uma coisa que é interessante, e nós, quando estamos dentro do jogo, somos as pessoas que mais conhecem, essas pessoas de fora do discurso são as que menos conhecem. Nós o conhecemos bem e tudo o adversário. Nós sabemos quando ele é bom. Nós sabemos quando ele é bom. Ficamos com a grandazia porque perdemos, depois dizemos assim, que o tipo é bom. Gaste em qualidade. E reconhecemos-lhe o valor. Ao contrário, por exemplo, de quem está por fora e nunca praticou descorto. Eu quero que a minha equipa ganhe e o resto não conta. Se foi com a mão, se não foi, foi com o erro da arbitragem. Isso não é importante. E, portanto, é que a minha equipa ganhe. Se a minha equipa ganhar, está tudo bem. O fim de semana é perfeito. E, para nós, não é bem assim. Nós temos mais. Portanto, eu quero pessoas que acreditem no processo. Que estejam por dentro do processo. E que o critiquem. E que o critiquem. Porque isto, na unanimidade, não vamos a lado nenhum. Na unanimidade, não vamos a lado nenhum. É preciso haver capacidade crítica, massa crítica. E, por isso, eu vos disse, os mais novos trazem desaportes que os mais velhos não nos dão. Ou, não estou a dizer que todos não dão, mas que... Eu falei em tempos gerais, não é? Portanto, isto é muito importante. E esta questão da arbitragem é decisiva, porque a credibilidade do jogo mexe com isto. E, portanto, mexe com toda a gente. Mexe com toda a gente. Acho que é isto. Renovamos, então, o agradecimento ao José Conceiro pela partilha. Vamos, novamente, oferecer algumas lembranças em nome dos portamentos. Obrigado.